Mega F-Song 7 Uma rádio com mais alto padrão de qualidade Mais uma exclusividade Mega F-Song 7 Mega F-Song 7 Essa pancada melando piripaqui A turma chegou Essa é mais uma exclusiva da sequência Impressionante e verdadeira Mega F-Song 7 Um beijo do reggae Uma rádio com mais alto padrão de qualidade Mais uma exclusiva da sequência Uma rádio com mais alto padrão de qualidade Uma rádio com mais alto padrão de qualidade Mais uma exclusiva da sequência Mega F-Song 7 Mega F-Song 7 A turma chegou A turma chegando Mega F-Song 7 Uma rádio com mais alto padrão de qualidade 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 A habilidade fora. Balestando o jeito. Dima, rolamo. E aí, comandante. Vamos lá, vamos lá. Exclusividade total Melô da Amante Mais uma exclusividade Mega F1 7 Mega F1 7 Essa é mais uma exclusiva Da sequência impressionante Mega F1 7 Um beijo no rei Agora já chegou É Melô da Amante De bocada Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Melô da Amante Exclusividade Mais uma exclusividade Mega F1 7 Mega F1 7 Assim ó Já chegou Chegando em peso Mais uma exclusividade Mega F1 7 Uma Amante 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 Mais uma exclusividade Mega F1 7 Mega F1 7 Ô Maravilhão, dê nossa bola Dê nossa bola de companhia Mais uma exclusividade Mega F1 7 Mega F1 7 Mega F1 7 Mega F1 7 Agitando hoje Ponto certo Ponto certo Seguência Alessandro e Ramon Dê meu bicho Mega F1 7 Mega F1 7 Ponto do rei Tomando E vem Ramon E vem Ramon Com o momento E as pelas Olha só Tantado Entrouçado Lá já é garota Com o coração Vione Mega F1 7 Mega F1 7 Eu sou o rei do rei Tomando DJ Cabo DJ Cabo Tomo Pense Nos quer Vão 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 Tab Vão 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 Então vem mais! A Daniel! Bora, Binet! É o cheiro, Binet! Binet, sarba branca no reggae! Autoridade! E vai! Senta! Abaixar! Alá, rapaz! Viva! Arrochando aqui, ó! E aí, Ronaldo Vila! O que não rolou? Salve, Ronaldo Vila, De paraíso! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E aí, O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vem! Mídia! Vamos para a vida! Assemble! Pancada! Pancada! Vamos, получается! Explosiva! Vamos, Fربji! Os Sérgio da Pancada Explosiva! A burrada rolando melode Darlene! Tocando uma sequência Mais uma exclusividade Mega Epsom 7 Mega Epsom 7 O chico sumido Mais uma exclusividade Camado Nilsson O chico sumido Elisa chegou Tá ruim, meu amor Como é que você dá pra uma traseira A música é uma exclusiva A sequência impressionante Da Mega Epsom 7 O chico sumido 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 Um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. 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 E sou uma exclusividade Mega edição do 7 Mega edição do 7 Ex Astano Música Motor, um foco Música 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 Pagando a riserte Música 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 Vamos lá, vamos lá. E aí Vamos lá, mandando, mandando um show nas exclusividades. O amor de Deus, que legal, acima da garota, trazer ela pra mim. Entrei no nosso lado, e peguei a grita, na cima. Libera, checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim. Libera, checa, checa, checa. Ô, bebê. Checa, checa, checa. É o show. Libera, checa, checa, checa pra mim, checa pra mim. Vibe, checa, 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 checa. Chama aí, chama aí, libera, checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim. Libera Checa, 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 Checa Libera Checa pra mim, Checa pra mim, Checa pra mim Libera Checa, Checa, Checa Chega, Motação, Motação É uma viagem internacional Vai chegar toda volta e no turismo, que legal Você é uma galã, mas você é uma pra mim E vem no seu lado, e chega e vai dar assim Libera, checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim Libera, checa, 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 checa Libera, checa pra mim, checa pra mim Libera, checa, 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 checa Toma no céu! Libera, checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim Libera, checa, 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 checa Libera, checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim Libera, checa, 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 checa Se mora no Rio Vamos nessa! É um show de letras Comando total, DJ Alessandro O chegado da galera É ponto final DJ Alessandro Poca mais uma cacetada Pra galera sentir firmeza Na sequência do chegado da galera E a Cristiane! Tancada bonita! Alessandro é um show de letras Comando total, DJ Alessandro O chegado da galera É ponto final DJ Alessandro Poca mais uma cacetada Pra galera sentir firmeza Na sequência do går Ali tem uma lua bala Karababa! Vamos lá na galera Tão de HolaLegue Dois Na tua forma ali ó Atenção! Atenção! Ok! Vamos aqui! Vamos lá! 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 O ano do Rio! Que tal? E o que vai ser? vídeo de novo, que vai ser no final. E aí, gente, a gente vai ver que vai ser uma música. E aí, gente, a gente vai ver que vai ser uma música. E aí, gente, eu vou ver que vai ser uma música. E aí, gente... Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, Alessandro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Nilson Pedra resistindo tudo Virando baixinho Exclusiva Bora Nilson Ok Eu tenho um futuro Você é o único que eu quero Vamos lá Minha esposa é a proximidade Minha esposa é a sensação Minha esposa é a sensação Eu espero que você me deixe também Você e só você Minha esposa é a sensação É Daniel Carçando, carçando 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 Ok Carçando 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 Você é o único que eu posso ver Com mim Ação Exclusiva Mais uma exclusividade Mega Eficiência 7 Mega Eficiência 7 Bacana, beleza Ação 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.